Fala pessoal, vim aqui deixar a Isabela no colégio Aí me deparei com esses dois camaleões aqui, olha o tamanho dos brutos O tamanho desse camaleão aí Ali um doante, ali o outro No meio da rua aqui, olha Olha o tamanho desse camaleão Olha aí gente Acho que é um casal que tá comendo aí Grandão né? O senhor já costumeiro vê-lo aqui é? É não É mesmo Invocado que ele não tem medo não, né? Olha aí, olha Rapaz O bicho tá valente, viu? Não tem medo, gente, olha Vai descer Não tem medo? Vê aqui do pessoal aqui, olha Olha aí gente Com dois É isso, eu acho que é um casal, porque o outro é menor Estão comendo ali umas folhas eles O cheque é grande, hein? O casal, gente Com um camaleão aqui, olha Meio da rua, meio da rua, meio da rua aqui, olha E a serra, eles estão bem aqui Comendo aí Comendo aí, ó Comendo a folha O bicho é valente, viu? Não tem medo de pessoa, viu gente? Ele é acostumado já O bicho é grande Olha aí Deixar ele mais à vontade Pra você vir Comer aí as folhas Tem medo não Viu ele? Aí O fluxo de gente aqui Passando gente toda hora aqui E ele não tem medo, ó Quando ela chegar no pé dele Chega grande, viu? Então é isso, gente Registrozinho aqui pra vocês Né? Desse casal de camaleão aqui Espero que você tenha gostado aí E Até o próximo vídeo, viu gente? Olha aí O gê dele, ó Desceu Olha o tamanho aí do rabo dele, ó Olha aí a ponta do rabo dele Vai sujar a cara aí Queria ver se ele descia Se ele ia descer É o casal, né? É É, dois Estão comendo ali O marido e a esposa, né? É, o marido e a esposa É o tamanho Gigantesco, viu eles? E eles não tem medo, né? Assim, das pessoas, né? Eles são valentes, viu? Eles, viu aqui Uma papada grande, né? Eu queria que eles descessem É, com certeza, viu? É, com certeza, viu? Olha o rabo, olha o que eles tomaram ali, ó É, com certeza, veja